Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de gestão de manutenção e hoje a gente vai estar justamente analisando uma situação problema envolvendo aí uma análise de ciclo operacional esse vídeo a gente vai estar dividindo ele em duas partes nessa primeira a gente vai estar fazendo a análise geral dele e na próxima a gente vai estar indo para a parte do cálculo bom, vamos lá um especialista analisou o fluxo produtivo do equipamento identificou que o mesmo está tendo como base de produção 80 peças em uma hora ou seja, aqui é justamente o ticket médio de produção da máquina 80 peças por hora ao analisar o padrão especificado pelo fabricante ele identifica que o processo pode ser executado em seu parâmetro máximo em 92 mil peças por mil horas de execução ou seja, 92 mil peças com base em mil horas de execução então essa característica aqui ela é a característica do fabricante consequentemente a gente vai ter que estratificar ela para comparar uma com a outra que aí nesse caso aqui vem a informação que é quando o fabricante indica a necessidade de reparo dos principais componentes como troca de rolamentos, lubrificantes, ajustes de correr, troca de parafusos, etc ou seja, que seria uma manutenção preventiva que seria uma manutenção preventiva e aí vem aqui a informação a máquina em questão tem 5 anos de uso e trabalha 144 horas semanais o objetivo do dono da empresa ou seja, o qual possui essa máquina é aumentar a produção dela em 15% então aqui a gente tem algumas características isso é muito comum ocorrer em ciclos industriais se contratar um consultor um especialista da área para analisar um processo e verificar se tem como melhorar o desempenho só que aí a gente tem dois pontos importantes analisar o hoje ou seja, como é que o equipamento está se comportando a máquina está se comportando e ter a referência do padrão ali especificado para o fabricante porque eu posso ter duas situações ou a máquina está trabalhando no limite ou próximo do limite de fabricação e quero fazer essa melhoria ali no ciclo ou a máquina já vem trabalhando com um padrão de desempenho menor reduzido ali do que o fabricante especifica então tem essas duas considerações e é o que acontece é muito mais fácil entre aspas mas é muito mais fácil ter uma máquina que ela não vem rodando com o desempenho indicado ali pelo fabricante ou seja, ela vem rodando com o desempenho menor e poder aumentar esse desempenho dentro ali da especificação do fabricante do que você ter ali uma especificação no limite ou próxima do limite e ultrapassar aquele valor porque normalmente quando você vai para uma característica dessa você está indo para uma característica de retrofit ou seja, a máquina já está ali no seu limite como é que a gente vai melhorar o desempenho dela? eu não vou trocar o lubrificante vou ter uma melhora significativa para uma condição dessa vou modificar uma característica ali escolhendo um rolamento que tem uma característica diferenciada que vai melhorar essa ação vai ser uma série de características inclusive muito provavelmente alterações ali na estrutura da máquina fazendo a inserção de novos elementos então seriam essas características para aumentar o desempenho acima da característica do fabricante então se eu tenho uma máquina com a especificação X e quero deixá-la maior do que X e X é a indicação do fabricante eu tenho que ficar atento com isso e esse ficar atento com isso entenda-se que a gente está falando aí de investimento ali na máquina então às vezes é muito comum principalmente para o gestor que ele não está tão por dentro dessa parte de característica técnica eu quero aumentar eu quero ter um melhor desempenho isso é o desejo de todo mundo só que esse desempenho muitas vezes ele esbarra na característica tem um projeto também da máquina que às vezes é um projeto muito rígido a nível de mudar algumas etapas e entra obviamente a questão ali do investimento ou seja, o recurso que vai ter que ser investido para aquele maquinário atingir aquele desejo ali do gestor então é uma consideração importante até voltando a característica inicial que a gente estava comentando onde muitas vezes as máquinas vêm trabalhando ali com um ciclo de 70% a 75% do desempenho você quer aumentar aquele desempenho para mais próximo do indicado pelo fabricante também é complexo porque a gente está falando de uma característica onde a gente tem uma ação ali praticamente simbiótica entre colaboradores os operadores que estão ali nas máquinas as características do produto final ou seja, o produto final se a máquina está produzindo significa que o produto final ele está atingindo as especificações ali do controle de qualidade e entra ali a demanda uma coisa é eu fazer uma mudança de setup ali em uma hora e garantir que o produto ele vai estar ali bom após essa ação outra coisa é eu fazer uma intervenção para entender o motivo ali porque é que o desempenho está baixo ali do fabricante tendo a necessidade de demanda ali latente então tudo isso aí também interfere agora como eu disse é muito mais fácil você ter um desempenho menor do que o fabricante está ali especificando você conseguir corrigir ou pelo menos melhorar algo ali dentro desse intervalo do que ultrapassar a característica ali do fabricante então quando você tem essa necessidade você acaba tendo algo mais complexo porque normalmente entra aí na parte de retrofit bom, então explicado isso a gente já viu aqui as características aqui da máquina no próximo vídeo a gente vai estar indo para essa análise de cálculo não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeo novo valeu e aí